Olá, hoje eu vou te ensinar a ler palavras escritas com CH e também palavras escritas com X. Nós sabemos que CH pode ter o som de X. Então vamos lá, nós temos aqui CHU, que a gente lê CHU. V-A, que a gente lê VÁ. Portanto, essa palavra aqui, ela tem duas sílabas. Vamos juntar duas sílabas e formar a palavra CHU-VA. Então essa palavra aqui é CHUVA. Percebeu que o CH, ele tem o som de X? Agora nós vamos ler uma palavra escrita com X. Nós temos aqui, XU, é CHU. X-A, CHÁ. Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra CHU-CHÁ. Agora nós vamos ler essa palavra aqui, escrita com CH. Nós temos CHU e a gente lê CHU. E X-H-U e a gente lê CHU. Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra CHU-CHU. E por último, nós vamos ler essa outra palavra aqui, só que essa é com X. Nós temos L-I, li, X-A, CHÁ. Juntando vai formar a palavra LI-CHÁ. Então nós vimos aí duas palavras escritas com CH e duas palavras escritas com X. Espero que eu tenha gostado, espero que eu possa ter ajudado você através desse vídeo. Se eu ajudei, se você gostou, deixe aí o vosso like em forma de gratidão. E se você lembrou de alguém que não sabe ler ainda ou precisa melhorar a leitura, compartilhe esse vídeo para com essas pessoas, porque assim você estará ajudando o próximo. E eu já quero te convidar a assistir o próximo vídeo, que muito em breve eu estarei postando aqui. Um abraço, que Deus venha te abençoar poderosamente você e sua família. Amém?